Alex Júnior e Fraim Souza ficou conhecido em 2016, depois que um caixão caiu do carro de uma funerária e ficou no meio da rua. Ele gentilmente parou ali para olhar e ajudar quando foi flagrado com uma moto roubada. Na época ele foi preso e agora ele voltou a ser flagrado cometendo o mesmo tipo de crime. O golpe tem um nome denominado de casa alugada e acontecia da seguinte forma, o Alex escolhia casas que estavam para alugar aqui na cidade de Goiânia ou Aparecida de Goiânia. Depois, para conseguir as chaves, ele tinha a ajuda de duas mulheres que iam até as imobiliárias escolhidas que estavam alugando esses imóveis e ali elas assinavam a documentação e pegavam as chaves. Com a chave em mãos, ele ia até o endereço e escolhia uma moto que estava sendo vendida em qualquer site, esses sites de vendas bem conhecidos. Depois que ele escolhia, o dono da motocicleta, de boa fé, para vender a moto, levava essa motocicleta até o Alex, naquele endereço. Só que o Alex contava a seguinte história, ó, aqui é minha casa, minha esposa está lá dentro, me presta o documento da moto que eu vou entrar lá e mostrar para ela, vou verificar. É claro, toma aqui o documento. Ele entrava naquela casa, que não era a dele, estava inclusive vazia e não tinha esposa nenhuma ali dentro. Depois de algum tempo, ele voltava e falava, ah, legal, posso dar uma voltinha na sua moto? Sim, pode, toma aqui a chave. Entregava a chave para o Alex, ele subia na moto e nunca mais voltava. Tentamos falar com o suspeito, que diz não se lembrar de nada, nem que um dia foi preso. Nadinho. Só em juízo. Mas neste vídeo, gravado pela polícia, ele assume o crime. Você levava a moto, um documento e tudo? Documento e tudo. Mas se pedia a moto para eles, para quê? Poder dar uma volta. Só para poder dar uma volta, eles permitiam a restar a volta, tudo certo. Só em um mês, teria furtado quase 40 motos. Tchau. 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 Obrigado.